Bate, tan-tan-tambo, bate, perna andou, vamos bater perna Vamos botar mais fé, então não é que a vida é eterna Bate, tan-tan-tambo, bate, perna andou, vamos bater perna Vamos botar mais fé, então não é que a vida é eterna Vamos bater cabeça, mexer cabaça, sonar no oco do babassu Luz pra quem bebe a wasca, quem masca a coca Quem bebe masca, quem mate o pitiu Vez pra quem sofre e chora, quem tá na escória, quem tá por fora e dentro do iglu Sono o tarot